Larissa, na manhã de segunda-feira, a Polícia Judiciária Civil fez a incineração de cerca de 130 quilos de entorpecentes que foram apreendidos aqui pela Delegacia da Polícia Judiciária Civil. Materiais, inclusive, que são também recolhidos pela Polícia Militar durante a abordagem, são trazidos e ficam estocados aqui. Segundo o doutor Eugênio, a intenção é eliminar o máximo possível dessas drogas referentes ao ano de 2022 para que, na transferência da Delegacia para a nova sede da Delegacia de Sorriso, não precise levar todo esse material. Uma grande quantidade, como vocês viram nas imagens, tanto maconha, cocaína, quanto pasta base de cocaína. É importante ressaltar que a lei de drogas, tão logo haja a apreensão do entorpecente e que haja autorização judicial, prevê que a autoridade policial possa fazer a incineração como forma de destruição dessa droga. Esse é um ato que é praticado perante a Vigilância Sanitária, Politec, melhor dizendo, e também o Ministério Público pode mandar representante. Ontem a gente fez a incineração dessa grande quantidade de drogas. São uma droga de um período do ano passado, não é todo em 2022, tem muito mais droga ainda para que nós possamos incinerar, mas também a gente precisa dessa autorização judicial para que possamos proceder. Como nós estamos aí se avizinhando da mudança para a nova Delegacia, a intenção da Polícia Civil é levar o mínimo possível de material para aquela nova sede, e essa razão pela qual nós estamos incrementando essas ações de queima este ano. Já foram duas incinerações e possivelmente até a mudança a gente vai fazer mais uma para que a gente consiga mudar aí sem que haja grande quantidade de drogas a ser levada para a nova sede.